Pois é, estamos de volta e alterose esporte também é gol. Vamos de gols então, bola rolando, rede balançando no Cariocão. Olha o Vasco da Gama aí, ó. Dois a... Esse piante duvidoso também, polêmica aí, ó. Ele gerou polêmica, mas não quis nem saber. O Nenê foi lá e abriu o placar, então, batendo, bate bem. Não errou nem o pênalti ano passado e já começou bem esse ano também. E aí o Tales vai fazer, ó, aproveitando, esticando a perna, fazer o segundo. 2 a 0. 2 a 0, tá. Botafogo, o Vasco que caiu, o Botafogo que subiu. Olha que pênalti maroto também. É, outro também. Ah, pelo amor de Deus, zagueirão, pra que você fazia isso? Nunes foi lá, bateu bem também, ó. Porra, tá vendo? Cadudão. Aí vem, depois desse jogo aí, o Vasco que caiu, o Botafogo que subiu, vem a portuguesa do Rio de Janeiro tomar de 5 com o Flamengo. O jogo foi em volta redonda. Volta redonda. O Flamengo já mostra uma cara melhor com o Muricy. Paulo Guerreiro, o Willian fez dois vezes, vamos ver, né, assim. Olha aí, esse gol aí, entrou, né? Esse é o Ilharão, eu gosto desse cara como volante, viu? Então o Sheik fez dois, vamos ver também. Estava no Botafogo. O Botafogo foi pra lá, né? Ó, entrou, né? A bola entrou, entrou. Olha o pé dele lá. É o amor no Botafogo. Portuguesa é caixa de pancada em qualquer lugar. Ó, ó o Sheik, vai, matou o Urubu. O goleiro é o meu goleiro. Ainda ferra, tá vendo? Pode não, meu goleiro. Ira, né? O que é que é isso? Mão de quiabo, danado. Parece que o Maurício tava a minha pelada de dormir. Olha só, contra Uber.